Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai-o, o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Amados, que tremendo este evangelho, porque Jesus está numa montanha e leva consigo Pedro, Tiago e João. E, de repente, eles olham ali, eles percebem que Elias e Moisés estão com Jesus, aparecem ali, e eles querem ficar ali, porque ali está tudo tranquilo, ali está tudo em paz. Lá embaixo da montanha, querem matar Jesus, querem pegar Jesus, tem um monte de confusão lá embaixo. Então, nós temos que entender que nós temos que ir na igreja, buscar a força de Deus, buscar a graça de Deus, nos preencher da sua palavra, não é? Mas nós temos que encarar os problemas. Nós temos que entender também que tem problema na vida e que não dá para protelar. O problema é que a gente vai protelando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai fingindo que não vê, a gente vai jogando debaixo do tapete, só vai aumentando o problema. Não dá, não tem condição. Nós temos que encarar. Algumas coisas são fáceis, outras coisas são mais ou menos, outras coisas são difíceis, mas nós não podemos fingir que não está acontecendo nada. O problema é exatamente esse, a gente vai fingindo e o problema só vai aumentando. É como de repente você está com um problema de saúde aí, já está sentindo uma dor, porque o corpo acusa, mas você não vai buscar o médico, ah não, vai que eu vou e o médico descobre. Se descobre, tem cura. Se descobre, logo a chance de curar é muito maior. O que adianta você ficar escondendo, está passando mal, não é? E está com medo e vai só piorando cada vez mais a sua saúde. Assim também é no relacionamento em casa, com os filhos, com os pais, enfim, na empresa, não é? Tem momento que a gente tem que chamar a pessoa para conversar. O que está acontecendo, meu irmão? Estou percebendo que você está afastado, estou percebendo que você está esquivando. O que está acontecendo? Vamos conversar? Não dá para ficar no alto da montanha a vida toda. Não dá para ficar no bem bom a vida toda. Isso não existe. Nós temos que encarar os problemas, nós temos que encarar as dificuldades, nós temos que buscar a força de Deus para poder resolver a nossa vida, as nossas coisas. Está entendendo? Entenda isso e tome posse.